... Vamos lá então à Inês e ver aqui de que forma é que as miúdas... Olá Inês, bom dia. Bom dia. Se possam maquilhar sem parecerem aquele exagero como falámos aqui nesta nossa rubrica. Nós estamos a falar em maquilhagem, mas a maquilhagem não tem que ser sempre coisas exageradas. Existem produtos de maquilhagem específicos para problemas de rosto, por exemplo. Usar a base, sim. Há bases que têm mais cobertura, se calhar a pele não respira tanto, ou são assim compradas muito baratinhas porque elas querem uma base e compram uma base qualquer, mas há outras que são específicas de tratamento, principalmente para as miúdas que têm bergulhas. Então, não ajuda nada na autoestima às bergulhas, não é? E então, eu não acho mal elas usarem uma base específica para isso. E existem, por exemplo, na farmácia, há imensas marcas que têm essas bases. Sim, o próprio dermatologista, quem tem um acne já muito desenvolvido, deve consultar o dermatologista para tentar resolver o problema, não é? Sim, eu vejo, por exemplo, as minhas sobrinhas, elas têm... Não, a Maria, por acaso, não tem, não é um bom exemplo. Pois não. Sim, mas as minhas sobrinhas têm. Mas há produtos específicos mesmo para estas casas da vida, não é? Ah, e não é só bases. Existem também corretores específicos para as bergulhas. Imagina, não querem pôr base. Há um corretor, que é uma caneta, que tem ácido salicílico e que ajuda imenso a cicatrizar a bergulha. E que se metsona na zona da bergulha, não é? Sim, agora, o resto da maquilhagem, o que é que me choca mais? Choca-me, por exemplo, o lápis preto. O lápis preto dá um ar muito carregado e elas não têm o hábito, claro, de retocar durante o dia, o que acontece é que elas depois ficam todas borratadas e dá aquele ar assim um bocado mais desleixado. O que é que eu aconselho? Antes de ir ao lápis preto, eu vou, por exemplo, aplicar um BB Cream, oil-free, específico, para peles oleosas. BB Cream é uma mistura entre creme e base, que já dá assim um toquezinho alto. É um hidratante com cor e elas não precisam de grandes artefactos para trabalhar a maquilhagem delas, não precisam de pincéis. O BB Cream aplica-se como se fosse um creme hidratante, com a ponta dos dedos, não têm nada que saber, aliás, é um creme hidratante com cor, este especificamente para peles oleosas que tenham bergulhas. Portanto, isto é usado como é usado um creme normal, não é? É usado como um creme normal. O que é que é importante aqui reforçar? Estamos a usar maquilhagem, isto não deixa de ser maquilhagem, não deixa de ser um produto e não é o creme normal do dia a dia, não é? Portanto, é importante que limpem a pele sempre antes de ir dormir. Muito importante desmaquilhar. Não, é porque nesta idade elas às vezes também depois usam maquilhagem e depois não limpam a pele, que não têm esses hábitos ainda, e vão começando a estragar a pele logo aos 15 anos. Ainda provoca mais bergulhas, porque se os poros ficam obstruídos, é normal que vão aparecer pontos negros e as bergulhas, não é? Portanto, limpar sempre a pele ao fim do dia. Isto é um passo super natural, não é preciso usar uma base. Peçam às mães para ir à farmácia comprar um BB Cream hidratante com cor específico para peles oleosas que ajudem também na cicatrização das bergulhas e na prevenção que seca a pele. Agora, em termos de maquilhagem, lá está, o lápis preto, eu diria para não usarem lápis preto. E depois há outra coisa, para ele não esborratar, convém sempre que o lápis seja à prova d'água. Sim, para as miúdas, se gostarem de comprarem, há à prova d'água. Exatamente. E castanho, é isso? E castanho, que é muito mais natural, funde-se naturalmente com o tom da pele. Eu vou aplicar aqui na Maria. Há um grande hábito de aplicar o lápis dentro do olho. E eu posso aplicar, e percebem que o lápis castanho não choca assim tanto como o preto. Podem aplicar e podem até espalhar assim com o dedo. Sim, dá só ali um toquezinho e não fica nada exagerado. Dá um toquezinho, elas sentem que têm o lápis, o olho fica um bocadinho mais realçadinho, podem também aplicar aqui. Fecha o olhinho. Há muitas meninas que gostam de fazer o eyeliner. A Maria é uma delas, e a Maria faz o eyeliner perfeito, convenhamos. Mas podem usar assim um lápis. Se o fizerem assim, estes toquezinhos que a ponta dos dedos, ele já fica esfumado, o que quer dizer que ele não vai esborratar ao longo do dia, não passa daqui. Do outro lado igual, não custa nada, não é preciso pincel. Ou seja, não é preciso usar sombras azuis, amarelas, vermelhas. Nada. Se quer que seja nos olhos, não é? E agora eu ia falar exatamente disso, das sombras. Por exemplo, existem estes boiões que são sombras à prova d'água também, super naturais. Esta, por exemplo, é um rosinha, eu vou retirar aqui um bocadinho. Super fácil de aplicar, aplica-se também com o dedo e o que é que ela faz? Não gosto de maquilhagem, não gosto de usar lápis, mas gosto de pôr uma sombrinha. Põe uma sombrilha assim rosinha, que tem uns brilhinhos dourados, que fica bonito, fica menininho, não carrega nada. E dá aqui já um toquezinho assim muito suave. Eu sou apologista deste tipo de maquilhagem, não daquela maquilhagem mais carregada, porque eu vou ter um problema, não é? Se eu tiver uma filha, ela vai estar a vida inteira. Falava aquela senhora que era esteticista e portanto também estava ligada ao meio, não é? É por isso que as sobrinhas usam maquilhagem, não é? Uma coisa é certa. De mim, ela vai destragar a maquilhagem toda que estiver lá em casa, mas é outra coisa. Pois vai, mas eu por acaso, eu também concordo com o doutor Quintino, eu não vou estimular a maquilhagem. E ela vai ter um exemplo em casa, que é, eu não sou a de me maquilhar muito. Eu maquilho para sair bem. Não me levo um eyeliner exagerado, um corretor de olheiras, a pele bonita é o suficiente. Porque sou eu, eu não sou. Eu gosto de maquilhar, eu gosto muito. Agora, vai ser complicado. O que é isto? Isto aqui é uma coisa muito engraçada. É um blush que é assim em stick e era como eu disse, não é preciso pincéis. Isto basta fazer assim nas maçãs e espalhar assim com os dedos. E é um blush para dar aqui uma corzinha rosinha, sempre menininha. Nada de carregado, nada de batons vermelhos, nada de exagerado, tudo muito suave. Rímel, põe ou não? O rímel, podem pôr, pouquinho, não exagerar. Mas é, assim estava a girar e não precisava de mais nada. E os batons? O batom, o que é que eu sugiro? Os glosses. Os glosses são mais naturais, não deixem usar os batons vermelhos, ficam muito pesados, realmente carregam muito. Este glosses até é muito giro, porque ele... Aí depois elas também não sabem pôr e depois andam com o batom todo esborratado. Ficam todas borradas, depois toca no cabelo e o cabelo faz riscos no rosto. Isto aqui é um glosses que ele é até... Há imensos que fazem isto, que é nós aplicamos, ele parece transparente e depois de acordo com o pH da pele, ele altera para a cor que o pH lhe der. Fica um rosinha mais clarinho, fica um rosinha mais framboesa. Agora depende do pH da Maria, o lábio resulta... Cá está, não parece exagerada, não é? E podia assim num dia especial... Sim, assim não choca, assim não choca e ela se sente melhor. A Maria neste caso não tem borbulhas, por exemplo, mas para quem tem ajuda imenso, ajuda imenso na autoestima, poder corrigi-las e ao mesmo tempo estar a tratá-las. Todas estas dicas também estão no site da Inês, portanto se quiser ver melhor, se quiser mostrar à sua filha, se quiser lá em casa dar-lhe todas as dicas, poderá no site da Inês, e nós já vamos publicar também na nossa página do Facebook, ver o vídeo onde se mostra exatamente todo este tipo de maquilhagem. Muito obrigada às duas, Maria e Inês. Muito obrigada. 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 Obrigado.